O que não acontece no primeiro mundo, onde o endividamento, onde o crédito sempre foi muito acessível, onde as pessoas se acostumaram a consumir além da conta, agora, quando a coisa reverte e quando a inflação tende a ficar mais alta por mais tempo, a qualidade de vida nos países do primeiro mundo vai começar a cair sensivelmente por causa dessa alta da inflação, dessa inflação alta que tende a ficar aí pelos próximos anos. É o seu papel como investidor, aliás, é responsabilidade de todos os seres humanos que estão aqui na vida adulta já, buscar investir o seu dinheiro, investir aquilo que ganha, poupar esse dinheiro, aquilo que você trabalha, o seu salário, se você conseguir, obviamente, tentar aumentar suas fontes de receita, poupar dinheiro e investir para ganhar da inflação. Essa é uma função que deveria ser ensinada na escola, desde sempre. Você precisa investir contra o Estado, investir contra a inflação, desde sempre, para você, lá no final, ter a condição de ter uma boa aposentadoria, você poder ter uma terceira fase da sua vida um pouco mais tranquila, um pouco mais segura, que não acontece para quem não tem essa disciplina. Então, se você depender, por exemplo, de programas como seguro social, que em estados super endividados, a probabilidade disso virar um calote no futuro é enorme. Claro que quem está nessa fase agora vai continuar recebendo, mas se você tem 40 anos como eu, não tem nenhuma garantia que você vai receber lá na frente esse valor. Não tem nenhuma garantia. Se você não conseguir começar a poupar dinheiro agora, começar a investir para superar a inflação, investir em ativos, a possibilidade de você chegar lá na frente e não ter nada para você é muito forte, é muito grande. Então, essa é sua responsabilidade. Essa é sua responsabilidade. Você não pode jogar essa responsabilidade na mão do Estado. Se você optar por isso, você pode ter problemas lá na frente. Infelizmente, infelizmente. E aí, curtiu o vídeo? Esse trecho foi retirado do meu podcast, o Lioncast, da comunidade Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro que recebem todos os dias conteúdos como esse. Para você ter acesso a esse conteúdo completo, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e faz a sua assinatura. Te vejo lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.